Quero ser pra sempre no seu passatempo Quero te chamar de meu Sinto que o universo fica conspirando Pra rolar um lance entre você e eu Depois daquele beijo, gamei e pirei Tô vivendo assim Dia todo, penso em ti Tô falando sério Até quando não quero, eu te quero, amor, te quero Tanto, 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 tanto assim Que não sei nem esconder Quando o assunto é você Tanto, 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 tanto assim O meu coração só quer você pertinho de mim Oh, 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 oh Quero mais, quero visto e deixar melhor Oh, 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 oh Nega a sua neger, não Depois daquele beijo que amei e pirei Tô vivendo assim Dia todo eu penso em ti Tô falando sério Até quando não quero Eu te quero, amor, te quero Tanto, 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 tanto assim Que não sei nem esconder quando o assunto é você Tanto, 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 tanto assim O meu coração só quer você partir de mim Oh, 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 oh Quero mais, quero vez, tu me deixa a mim Oh, 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 oh Nega sua, nega não Nega sua, nega não